A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 33 a 43 Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo Escutar esta parábola, certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos Os vinhateiros porém agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros Mas eles os trataram da mesma forma Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando ao meu filho eles vão respeitar Os vinhateiros porém ao verem o filho disseram entre si Este é o herdeiro, vinde vamos matá-lo e tomar posse da sua herança Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos E arrendará a vinha a outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos no tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca lestes nas escrituras A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado E será entregue a um povo que produzirá frutos Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo E nesse dia do Senhor Nós somos convidados a reconhecer que no mundo nós somos Agricultores de Deus ou se quiser chamar Jardineiros de Deus Quem é dono do jardim do mundo É o nosso Deus Nós temos a responsabilidade de cuidar desse mundo E é bom cuidar da terra de Deus do jeito que ele gosta Não pretender tomar posse com o nosso egoísmo Com o nosso jeito acanhado de ser Mas levar a sério as responsabilidades que temos Até hoje O filho do dono Jesus Cristo Que é o filho do dono da vinha Deus verdadeiro Com o Pai e com o Espírito Santo Ele é rejeitado E muitas vezes Mesmo nós que somos cristãos Quando temos a impressão de tê-lo acolhido e valorizado Muitas vezes Muitas vezes Nós o rejeitamos Nós não somos capazes de ser fiéis a ele Não nas palavras Mas nos gestos Nas atitudes Com as nossas fragilidades Com os nossos pecados Que Deus nos abra o coração no dia de hoje Para que jardineiros Do jardim de Deus Aprendamos a cuidar bem dele Com alegria E responsabilidade Palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto